Eu fico pensando em nós dois Cada um na sua Perdidos na cidade nua Empapuçados de amor Numa noite de verão Ai, 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 ai Que coisa boa A meia-luz, a sós, a toa Você e eu somos um Caso sério Ao som de um goleiro Doce de Cuba Românticos de Cuba E um pisto quente Sanduíche de gente